Agora é o seguinte, vamos falar de coisa boa, porque acompanhar jogo de futebol, fazendo aquela fezinha, já virou sensação aqui no Brasil. Mas atenção, só confie em quem é regulamentado. Por isso, a minha dica, a dica do Alano é, você já sabe, Marjo Esportes, que é a bet legalizada pela Loterge, onde é sempre seguro fazer sua aposta e que tem sempre cotações turbinadas e muitas outras vantagens exclusivas. Darlison Dutra, meus amigos, para começar você escaneia esse QR Code que está na tela e faz o seu cadastro gratuito, ok? Na Marjo Esportes você tem as maiores cotações do mundo, do mundo, saques e depósitos imediatos via Pix, caiu, já saca. Centenas de cotações em diferentes mercados, além de muitas modalidades para você apostar e além de tudo se divertir muito. Então está esperando o que, né, Alano? Diversão com segurança e muitos prêmios é aqui, ó, aposte na Líder, aposte na Marjo Esportes. Olha, na semana passada, vocês vão se lembrar que nós mostramos o caso aqui de uma cachorrinha que foi roubada no centro de São Paulo. O tutor dela, inclusive, contou que pode ter sido dopado no momento do crime. Foi a cachorrinha Sofia. Só que agora a gente tem notícia boa nessa história. Olha só a imagem do reencontro da Sofia com o dono. Que momento emocionante. Ele não se contém. Vai às lágrimas e é mais do que natural. E a Sofia, ó, deve que estava com saudade. São vários lambejos ali no rosto, ele não se importa. Imagino como os dois estavam com saudade do outro, né, Dani? Dá para perceber pelas imagens, né? Momento emocionante. Vamos entender os bastidores dessa história, então. Rodrigo Garavine conversou mais uma vez com o dono, teve acesso às informações da delegacia e compartilha com a gente esse desfecho feliz que aquece nosso coração no começo dessa semana, né, Garava? É, poxa, muito feliz eu fiquei quando eu recebi essa notícia, viu, Darlison? Porque na semana passada, como você adiantou, nós estivemos lá na casa do Carlos Alberto e eu pude constatar ali pessoalmente o desespero dele. O cachorrinho já estava com ele fazia sete anos e olha só, chorando, rapaz. Ô, Carlos Alberto! Ô, Carlos Alberto! Nós estamos felizes demais, rapaz. Eu, o cara de cavalo, o Kiko, o Luizão, a gente estava na torcida e deu certo. Eu falei para você ainda, falei, Carlos Alberto, nós vamos achar essa cachorrinha, Carlos Alberto. Conta com a força do primeiro impacto, nós vamos encontrar essa cachorrinha. E acabou acontecendo. Como que foi? A polícia começou a investigar ali na região, que a cachorrinha foi roubada, possíveis vendas de cachorros parecidas com a da Sofia, certo? Que é a bulldog francesa. E aí, a polícia descobriu quem comprou a cachorra. Foi até a pessoa. E aí, de quem que você comprou a cachorra? Ah, eu comprei a cachorra de fulano, que era o receptador. Aí foi até o receptador. Você comprou de quem? Ah, eu comprei de cicrano, que foi o ladrão. E aí, através dessas informações, desse pinga-pinga, a polícia chegou até o receptador, e chegou até o bandido que roubou a cachorrinha, e os dois foram presos em flagrante. E aí, a Sofia foi devolvida para o Carlos Alberto. Ele disse que parece que está tudo ok com a cachorra, está bem de saúde, não tem sinais de maus tratos, não tem sinais de nada. Mas, mesmo assim, ele ia levar a Sofia para o veterinário, para fazer exames, para constatar, com 100%, para saber realmente se está tudo bem com essa cachorrinha, ou se aconteceu alguma coisa esquisita, enquanto ela esteve longe dele. Mas, final feliz, Sofia já está com o seu tutor, Carlos Alberto, e nós estamos muito felizes, porque nós nos sentimos parte disso, porque nós demos a nossa contribuição divulgando o caso. O Carlos Alberto conversou com a gente, a gente vai ouvir o que ele falou agora, para sentir a emoção desse caboclo que voltou a ter a sua cachorrinha de volta. Vamos acompanhar. Quero vir aqui e agradecer a todo mundo pelo apoio. São muitas pessoas, não vou conseguir agradecer a todo mundo assim. Peço desculpa não poder ter mandado a mensagem, porque, além da emoção, o Silário descarregou, então a gente foi dando depoimento antes disso aí com a Sofia. Ela está aqui, está muito saudável, muito feliz, e é bom saber que tem muita gente que gosta da gente e a gente não sabia. Tá bom? Então, muito obrigado pela toda a ajuda. Nossa, não tem nem como agradecer. É uma vez que a Sofia está de volta à casa dela, que é a casa do Carlos Alberto também. O Garavine, a gente tem agora, eu pelo menos tenho uma outra dúvida, que é com relação a uma denúncia de que ele teria sido dopado. E aí eu e a Dani estávamos aqui levantando as hipóteses. Será que ele foi dopado, se de fato tivesse sido dopado? E a intenção de quem o fez já era levar a Sofia? Ou tem alguma outra história? Porque eu acredito que não pode encerrar apenas como o furto de uma cachorra. Se ele tivesse sido dopado, pode ser que estejamos diante de um criminoso que está acostumado a fazer isso com outras vítimas também. O que você tem com relação, informação com relação a essa possível investigação, meu amigo? É, que a investigação vai continuar em relação a isso, porque, enfim, é um crime roubar o cachorro de alguém, até porque a mochila dele também foi roubada, certo? Então, nós, muito provavelmente, estamos diante de um criminoso com o Tomás, que pode ser que tenha feito isso com outras pessoas também, e fica o alerta, na verdade, para as pessoas que frequentam não somente aquela região que ele foi roubado, mas outras regiões, está ali no bar, está num ambiente que você não conhece muitas pessoas, está com pertences, valiosos ali, está com relógio, está com isso, está com aquilo, fica sempre esperto onde você vai deixar seu copo, certo? Fica sempre esperto onde você vai deixar sua bebida, porque basta um segundo de distração para o malandro ir lá, colocar um produtinho na sua bebida lá, e acontece o que aconteceu com o Carlos Alberto. Para quem chegou agora e está pegando essa história aí no meio do caminho, ele disse que foi dopado, entendeu? Ele estava num bar com a cachorrinha, alguém colocou alguma coisa no copo dele, e ele depois desmaiou e teve a cachorra e os pertences levados. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, Com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.